Quarto Domingo do Tempo do Advento do Senhor O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38 Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. E um anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, seu Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, E este é o sexto mês daquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor A nossa reflexão para o Evangelho deste Domingo do Advento Podemos destacar dois aspectos do Evangelho de hoje. O primeiro, a visita de um anjo, Isto é, a manifestação de Deus para um ser humano, Maria. E essa visita tem um propósito, Oferecer à jovem uma missão, E que ela aceite hospedar nela mesma Aquele que vai mudar a história da humanidade, Jesus Cristo. Assustada, Maria tem suas dúvidas E pergunta como isso vai acontecer. E depois da explicação do anjo, Ela tem certeza que aquele convite de Deus Não poderia ser desprezado. Então Maria se joga inteiramente no projeto Que o Pai tem para ela, Sabendo que tudo que Deus nos oferece é bom. E o segundo aspecto deste Evangelho Que eu quero destacar É que quando somos capazes de perceber a presença de Deus Vemos que Ele traz surpresas para a nossa vida O anjo traz uma outra novidade Anuncia que Isabel também está grávida Já está no sexto mês Quando deixamos Deus falar em nós E quando respondemos sim a Ele O amor acontece Tudo muda para melhor A vida renasce Dentro de nós Há uma nova esperança Um novo vigor Aprendamos de Maria A dizer sim A vontade de Deus A vida renasce 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 A vida renasce